E 10 quilos de maconha, cocaína, anfetaminas e até cogumelos alucinógenos foram apreendidos pela Polícia Civil no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, aqui em Salvador. Isso foi nessa quarta-feira, hein? Você tá vendo aí nas imagens, as drogas foram descobertas com a ajuda de cães farejadores e essas drogas estavam em pacotes enviados de São Paulo e Santa Catarina para a capital e também para o interior baiano. 21 encomendas foram apreendidas e encaminhadas para a perícia do Departamento de Polícia Técnica. Remetentes e destinatários vão ser investigados pelo Departamento de Narcóticos. Tá aí então essa apreensão.